de Transamérica. Christian, tuas primeiras oportunidades no Paranaense 19, né, campeão com os aspirantes, voltou a ter oportunidades ex-estadual em 20, em 21. Teve um jogo que você classificou o Atlético contra a LDU na Sul-Americana nas quartas de final, mas talvez nunca tenha conseguido dar uma sequência grande como titular. Você acha que chegou esse momento agora? Eu sei que quem escala tá do teu lado, mas a tua percepção com esse troféu de melhor em campo é que agora você vai se firmar mesmo? Ah, com o jogo do LDU, boa noite, primeiramente. Com o jogo do LDU foi uma noite especial. Ah, então a gente, se entrar 10 minutos ou sair titular, vou sempre tentar dar o meu melhor. É o Anderson Luiz, da Rádio Banda B. Christian, queria saber de você, do sentimento dos jogadores, do dever cumprido, primeiro da classificação, da goleada construída, mas ao mesmo tempo não ter conquistado ali o primeiro lugar. Qual foi a conversa de vocês do vestiário e o que favorece no...